Aqui é o André do Switch em Brasil, estamos de volta para mais um capítulo da série Um dos melhores jogos de todos os tempos está no Nintendo Switch e você tem que jogar E hoje eu vou falar sobre como a green screen não funciona toda vez que eu mexo a minha mão na frente da câmera É incrível, cara, é sempre assim, mas não tem problema Bom, hoje eu vou falar sobre Super Mario Bros, o original de Nintendinho André, onde é que eu consigo jogar esse jogo do Switch? Ah sim, se você tem o Nintendo Switch Online, ele está disponível no NES Classic Então se você assina o Nintendo Switch Online, você tem o pacote NES, você tem o pacote do SNES E aí no NES você pode jogar o Super Mario original, o Super Mario Bros Bom, bastante coisa para falar desse jogo Não só para o jogo em si, mas o que ele representa e por que ele sempre aparece aí na lista de melhores jogos de todos os tempos Muitas vezes ele tem no top 10, top 15, top 20, às vezes top 5 A gente tem que levar da importância que ele teve para o mundo dos games como um todo, tá? Para quem não é nessa época, eu realmente não sou, tá? Eu sou de 1990, então eu peguei a época do Super Nintendo, Mega Drive e mais pesadamente do Playstation 1 e do Nintendo 64 Claro, eu tive acesso a esses jogos antigos também, eu joguei eles, mas eu fui muito mais impactado por jogos mais novos, né? Mas é o seguinte, né? Na década de 70 para a década de 80, os videogames estavam em um certo declínio, né? Eles não estavam vendo tão bem assim, a gente teve o Atari 2600 que até fez um sucesso, mas depois não conseguiu emplacar mais nada E aí nesse meio tempo, né? Serviu o NES, né? O Nintendo Entertainment System Que basicamente reviveu os videogames como um todo, né? E um dos grandes pilares dos videogames reaparecerem foi justamente o Super Mario Bros, tá? É claro que existem outros jogos fantásticos no NES que merecem entrar nessa lista Como até o primeiro The Legend of Zelda, né? A gente teve os primeiros até Final Fantasy aparecendo mais ou menos nessa época A gente teve, obviamente, o Super Mario Bros 3 Porque o Super Mario Bros 2 meio que não conta Mas a gente teve o Super Mario Bros 3 que também é um outro jogo fantástico No Super Nintendo a gente tem o Super Mario World que também aparece direto na lista de melhores jogos de todos os tempos Então assim, né? Quando o termo é Mario, é difícil você pegar um Mario que não apareça na lista de melhores jogos de todos os tempos, né? Você tem, que nem eu falei, o Super Mario Bros 1, o Super Mario Bros 3, o Super Mario World, Super Mario 64, Mario Galaxy Todos eles acabam entrando nessa lista até mesmo recentemente e aí o WhatsApp também tá aparecendo, tá? Mas enfim, então é o seguinte, né? O Super Mario Bros, ele foi responsável Não foi o responsável, mas ele ajudou a fortalecer e reviver uma era aí de games que estava num certo declínio, né? Ah, então ele foi muito importante pra gente ter jogos hoje em dia de maneira geral, né? No caso, como eu tô falando, o Nintendinho foi o grande precursor disso tudo E o Super Mario foi um desses jogos que ajudou a alavancar as vendas aí do Nintendinho, né? Bom, vamos falar então do jogo em si, né? O design do jogo é bastante simples, você só tem dois botões Vai pra frente, vai pra trás e pula No caso, né? Se você tem o Power Up de Fogo, pula e lança a bolinha de fogo E acabou! É um jogo muito simples, você tem oito mundos Cada mundo tem quatro fases Uma vez que você passa aí por todas essas fases, você vai pro próximo mundo, né? Então é um jogo bastante simples, você tem os Warp Zones Pra você ir do segunda fase até o quarto mundo E da segunda fase do quarto mundo até o oitavo mundo, né? Naquela época não existia save games Então esses Warp Zones, eles funcionavam mais ou menos aí como uma espécie de save, né? Pra você voltar pra área que você estava no jogo anterior, né? Então é mais ou menos assim que funciona, né? Que nem eu falei, né? Como esse jogo não tem save, o Warp Zone é como se fosse o sistema de save dele, né? Você pode voltar pra fase que você estava jogando Ou no caso, pro mundo que você estava jogando, né? Mais uma vez, jogo bastante simples O design dele é perfeitinho como jogo mesmo Não tem muito segredo, né? Você tem os pontos de... Desculpa, de interrogação que geralmente dão um Power Up Você tem as moedinhas pra você pegar pra contar por pontos E obviamente, né? Você tem dois Power Ups Que é o cogumelinho que aumenta Então você fica com uma vida extra E a florzinha de fogo Que obviamente você lança bolinhas de fogo Além disso, você tem a estrela, né? Que dá pra considerar um Power Up Mas ela tem um tempo limitado Com a estrela você tá aí Burned Nath ou ele destrói qualquer inimigo, né? E basicamente de Power Up é isso, né? E você também tem as vidas escondidas E blocos escondidos ao longo do mapa Que o pessoal que é profissional Eu jogo esse jogo direto E faz speedrun disso o dia todo E já sabe de core salteado Onde tá todos os elementos desse jogo, né? Enfim, né? Por que você tem que jogar esse jogo? Já falei aqui Pela história Pelo que significa Mas porque ele é um jogo de plataforma Ainda assim Hoje em dia Se você pegar É um jogo que tem Eu particularmente Não enxergo defeitos nele Tem bugs Obviamente Porque é um jogo muito antigo Então essas coisas acontecem, né? Então é claro que a galera Já descobriu alguns bugs nele Atuais, né? De Enfim De você clipar por alguma fase De você acessar um mundo Que não existe De você acessar uma área Que teoricamente você não deveria acessar Umas coisas assim Então hoje a gente sabe Que existem bugs nesse jogo Mas mesmo assim, né? Como um jogo em si Um jogo de plataforma Ele é o Ele é o que Criou o jogo de plataforma Por assim dizer, né? Todas as mecânicas de jogo de plataforma Que você conhece hoje Que são Aproveitadas em Centenas de jogos Centenas de jogos Nada, né? Milhares de jogos Se inspirou, né? No primeiro Mario Bros. Não tem como Eu joguei bastante Quando eu era criança Obviamente, né? Porque eu tive um NES Quando eu era muito criancinha Eu não podia jogar o Super Nintendo E tu acabava jogando o NES Mas eu joguei mais ainda Depois de adulto Que eu fui, né? Desenvolver essa curiosidade, né? Pelo significado De vários jogos antigos, né? Então, por exemplo Eu nunca cheguei a terminar O Super Mario World Quando eu era uma criança Mas eu terminei Depois de adulto Eu também nunca terminei O Super Mario Bros. Quando eu era criança Mas eu terminei Depois de adulto, né? E quando eu digo terminar Eu digo, de fato Passar por todas as fases Individualmente Não simplesmente Pular nos dois Warp Zones E chegar no final do jogo, tá? Pra deixar bem claro O jogo em si É muito rápido A coisa de 15, 20 minutos Você consegue Bom, vai 20 a 30 minutos Você consegue terminar Se você tiver uma boa noção De como jogar Se você for fazer Speed Run É 5 minutos Tá pronto, né? Um jogo bem rápido Pra fazer Speed Run Ele ainda é um dos jogos Mais importantes De categoria de Speed Run Claro, o mais importante É o Mario 64 ainda Mas ele tá lá nas cabeças Como um dos mais jogados também Ah, e muito por causa disso É porque a Speed Run dele É muito rápida, né? Que nem eu falei É um jogo que demora Mais ou menos 5 minutos Mas ao mesmo tempo Que é muito fácil Você fazer Speed Run Significa que poucas pessoas Fazem Fazem o upload Do seu score Porque Se você tem Sei lá 5 e 10 Já não vale mais a pena Fazer o upload Então a galera Geralmente Faz o upload Só quando tá Num nível De habilidade Muito alta Diferente do Mario 64 Que a galera Como um Mais random O Mario 64 É bastante longo Claro, se você for fazer Todas as 120 estrelas O pessoal se interessa mais Em fazer o upload Do seu score Mas enfim Em termos de Speed Run O Super Mario Original O Super Mario Bros. Original Ainda é bastante Concorrido E direto A galera tá Chegando no limite Do tempo perfeito Que esse jogo Pode proporcionar Tá? Bom Só recapitulando aqui É porque Enfim É porque eu entrei Numa tangente E acabei não explicando Muito bem Mas por que vale a pena Conhecer esse jogo? Porque ele faz parte Da história Dos videogames Como um todo E pra mim Todos os jogos Que representam A história Dos videogames Merecem ser conhecidos Tá? Eu acho que Se você joga jogos Hoje Vale a pena Você saber Da onde surgiu Os jogos Que você está jogando Hoje Por isso que eu sempre Recomendo as pessoas Deem uma chance Pra conhecer o primeiro Mario Bros. Ah, é muito difícil? Nem Claro, é difícil Porque você só tem Uma vida Aquelas Quer dizer Você tem quatro vidas Mas Vamos dizer assim Quando você tá com a bola de fogo Você toma dois danos E já morreu Então é claro Que ele é um jogo Complexo Difícil É um jogo difícil Pra quem não tá Acostumado com jogos Antigos Mas vale a pena Pela história Pelo significado Que nem eu falei Até hoje É um jogo muito sólido Não tem muito segredo Só o botão De ir pra direita Pra esquerda Pular e soltar A bola de fogo Você tem quatro botões Pra usar no jogo Então assim É um jogo Muito simples O level design Dele também É muito simples Não tem muita coisa Complicada E mesmo assim É um jogo que impactou Uma geração inteira Então se hoje Você é uma pessoa Mais nova Talvez tenha Menos de 18 anos Ou acabou de fazer 18 anos Que seja Tire um tempo Da sua vida Pra conhecer a história Dos videogames Como um todo Eu vou falar De outros jogos Antigos Aqui também Semana que vem Eu prefiro falar De Dark Souls Porque é um jogo Que tá disponível No Switch Eu sei que a galera Que ouvi Um vídeo Sobre ele Obviamente Então semana que vem Eu vou tentar Trazer algo Sobre Dark Souls Mas nesse canal Também eu faço O possível Pra que o pessoal Conheça bastante Da origem dos jogos Como um todo E por isso Que sempre que eu tiver Uma oportunidade Nessa série aqui Eu também vou Indicar um jogo Antigo Pra você conhecer Um pouquinho mais Da origem Do que você está Jogando hoje Beleza? Então é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Se você nunca jogou Super Mario Bros Se você nunca Completou Super Mario Bros Vai lá Tenta Tá disponível No Nintendo Switch Online Muito baratinho A inscrição E com certeza Vale a pena Não só Para o Super Mario Bros Mas também Tem o Zelda original Tem o Super Mario World Que é outro jogo Fantástico A Link to the Past Todos os jogos Que estão na lista De melhores jogos De todos os tempos E todos os jogos Que vão aparecer Nessa série futuramente Beleza? Então é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Valeu, falou, um abraço Até a próxima Fui